Abertura 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se tudo é só ou chover, vai lá que seja em paz em ti Brindando com você De comida é bem! De comida é bem! De comida é diferente ou não é? De comida é... De comida é diferente! Valeu, meu pavolinho! De comida é diferente ou não é? Se tudo é só ou chover, vai lá que seja em paz 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Ficado, complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá olhando, eu já estou te amando, eu quero só você Ficado, complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá olhando, eu já estou te amando, eu quero só você O problema é seu namorado, o que está comprando, o que é o seu namorado Eu já fiquei sabendo, o que eu já tava dizendo, que vai te matar Imagina se eu sou esse, quando eu faço amor Eu te faço e nada te anjo, e você gostou Imagina se eu sou esse, quando eu faço amor Eu te faço e nada te anjo, e você gostou Eu te faço e nada te anjo, e você gostou Eu te amo, e você gostou Eu te amo, e você gostou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A secretária me deu Renome ao meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Eu te lia Vou deixar o recado com alta mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem E abriu de ouro e da minha ação Porque me deu a esperança de vinar com você E deu o seu cara como se não me atender Porque você me contou meu coração A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Na tua paixão e sentia A morte e liberdade A primeira vez que eu te vi Na tua paixão e sentia A morte e liberdade Me apaixonei Quando eu vi Quando eu vi Eu te vi Nos olhos viram Em outra direção E eu não desci E eu não adorcei E eu não adorcei E eu não adorcei Quando eu vi O teu sorriso E eu não desci E eu não desci E eu não desci E eu não desci Quando eu vi O teu sorriso E o seu cabelo Diz que brilho Chora e sei querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chora e sei querer E eu tenho mais chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Obrigado.